Tão, 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 salve o tricolor paulista Até a pé nós iremos foderam vocês Hoje é dia 5 de dezembro Sim, senhor Estamos aqui, 3h31 da tarde E só tem uma coisa a dizer Segue o líder! Ah, finalmente! Finalmente a gente é líder Vocês parecem comentar raro Mas deixa a gente feliz Só parece que não sei quantos anos Parece um, sei lá, cara Um eclipse lunar E eu falei pro Júnior Deixa a gente gravar isso aqui Vamos jogar esse vídeo agora Porque eu não sei se até dia 7, dia 8 Ele já mudou Até segundo Deixa aproveitar esse momento Sábado à tarde Tão, 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 tão Tão, tão, tão E aí Seguindo Queria falar umas coisinhas importantes Diga Você me falou outro dia Que eu estava assistindo o Fantástico Sim, senhor Passou lá e ele se sentiu e voltou Caramba Ele se sentiu o Fantástico Pra onde? Você tava lá sapeando. Eu errei, né? Eu falei, entendeu? Deixa eu ver quem tá passando, né? Porque eu errei, eu falei, louco. Aí eu vi um barulho anormal, que seria um rock, dentro da Globo. Falei, que merda que tá passando aí? Aí eu falei, é, o Angus Yanni e o Brian Johnson. Eu vi depois que eu fui eu errando. Eu vi, eu vi, eu vi. Seguinte, galera, vocês devem ter acompanhado aí o drama desse CTC. E a gente até falou aqui no canal, o Brian Johnson teve problema de surdez. Também teve lido ao sol do ECC, não tem jeito, super alto. E foi até substituído pelo X pra terminar. Que essa é o pior drama de todos. A pior substituição da história. O X entrou lá pra terminar a turnê do... Rock or Bust. E terminou ali a turnê e tal. Teve até um pessoal que gostou, eu não vou dizer. Ah, a gente até comentou. É, ficou uma merda com esse cara. Vai terminar. É, era uma... Dá uma ficha pra lá. Enfim, acabou naquela lá e tal. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, se vai acabar, não vai acabar. Acontece o quê? Esse CTC voltou. Aí você fala, mas como? Não, ele voltou com o Brian Johnson. Sensacional. Na outra fantástica, o cara... Acabou falecendo. Sim, o Malcolm faleceu. Na verdade, o Malcolm chamou o Angus pra banda e ele que começou e tal. A banda voltou. Impressionante. O cara até do Fantástico pergunta pro Brian Johnson. Pô, mas e aí? Como é que o negócio tá audição? E cara, ele fala, tô tentando um tímpano aqui, protético, sei lá, não sei se vai rolar. Não posso nem falar. Não posso nem falar sobre essa questão. É meio experimental, né? Mas tá rolando. E outra notícia maravilhosa. Volta o Phil Rudge, o Batera, que foi o que mais tocou na banda. Começou lá... Com o Cigarinho. É, maravilhoso. E o Cliff Williams, que voltou pro baixo. Quer dizer, a formação, tirando o Malcolm que infelizmente faleceu, é a formação de 80 pra cá. Quer dizer, maravilhoso, cara. Uma puta notícia boa. Lançaram um álbum inteiro, dia 13 de novembro de 2020. Aí você vai perguntar, o álbum é bom? Cara, esse é bom? Músicas legais, Shots in the Dark, Realize, Demon Fire e várias outras. Isso é muito legal. É, é um estilo dos caras. Um álbum feito em homenagem ao Malcolm. Eles quiseram deixar o Malcolm orgulhosos ali. Interessante, quem entra pra substituir o Malcolm é o sobrinho do Malcolm e do Uncle, o Steve Young, que é filha do irmão mais velho deles. Então é uma substituição de tudo em casa. Family. Esse, cara, uma notícia maravilhosa. Tá me ligado. Tá me ligado. Tá me ligado. Notícias não tão boas. Amém. Mortes que aconteceram aí na pandemia, não necessariamente. Esse ano foi foda, né? Foi foda. Não necessariamente devido à pandemia. Começando lá, dia 9 de maio de 2020 morreu Little Richard. Se você não tem noção quem é, Little Richard de 1950 era tipo o Elvis Presley. Ele era tipo o Johnny Cash. Um cara que influenciou muito no rock ability, rhythm and blues. Fora que ele era homossexual, ele sofreu um negro homossexual naquela época. Imagina. Ele foi foda, velho. Um cara sensacional, morreu agora aos 87 anos, um cara inventou rock. Enquanto é difícil comprar a história do rock, nossa menção e nosso empresário aqui do Little Richard, seguido depois pelo nosso querido, queridíssimo, Edwin Halley. Aos 65 anos tava batalhando com câncer na garganta. Tiveram assim três mortes pra mim que foram e me sentia assim, tá caralho. Além de ser um ano de merda. Já falando assim... Sim, ano de merda. Achei espetáculo. Um parênteses. Você é um parênteses? Uma afga. É o... O Steel Panther, que é uma banda dos Estados Unidos, que foi uma scratch, mas foi muito engraçado. Eles lançaram uma música, cara, um clipe de uma música que assim... Refletiu o ano de 2020. Tá? Fuck 2020. É isso, cara. Acabou. É isso. Um ano de merda. Um ano de merda. Merda. Sabe? Um ano de merda. Então foi o Van Halen, o Ed Van Halen, o Frank Banali, que era baterista do Quiet Riot, que é uma banda que eu adoro. Sim, temos vídeos do Quiet Riot. E o Newport. E o começo do ano. Então esses três realmente foi... Foi brabo, viu, cara? Mas... E também morreu Tony Lewis, que é de uma banda chamada The Outfield. Outfield. Quem nunca ouviu Ear Love e All The Love In The World? Não conhece que não sou eu. Quem sentia um isqueiro? Caramba. Cara, eu adoro essa coisa. Desgraçado ficar filmando agora aquela merda de celular. Entendeu? Antes você sentia um isqueiro. Eu quero uma chama. Agora você tem um tijolo. Exato. Exato. E quando não tá, você nem tá filmando. Quer dizer, não aproveita a forma nenhuma do show. Enfim, morreu 62 anos, a gente não sabe a causa da morte. Mas um cara super importante também. É isso aí. Nossas menções aí. Menções honrosas. Nossas menções são tão frutas. É, é sensacional. Agora eu posso dar a minha? Vai lá, vai lá, vai lá. Sabe que a gente tá num mundo agora extremamente... Digital. Sim. Tecnologia dançada. Mas tu... Por que eu fio? 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 Então aqui o que acontece? É. O Google, você sabe que ele tem uma série de ferramentas. Tem. Então você vai no Google Tradutor, sei lá, em português, espanhol, inglês... Esperanto. Hum. E agora tem o tradutor do consultório do blog. Sério? Sabia? Eu não sabia ainda. Vou mostrar pra você. É mesmo? Mostra aí. Eu só preciso aqui chegar perto. Só vou chegar perto. E eu vou te mostrar como é que eu trouxe. Por exemplo. Hum. Não. Não. Ou fica aqui pertinho. Não. Banda Rush. Vá perguntar para o Renato. O Renato? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É tradutor. Achei que você estava zoando. É tradutor. É tradutor. Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como é que faz aqui. Sabe que é tecnologia. É uma beleza. Vamos lá. Vai. 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 Vá. 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 Sei que foi. Vá. 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 Vai. Olha aí!